Fala galera, tudo beleza? Muito obrigado por você se juntar aqui comigo Eu sou o Jascon e eu tô de volta com o Icarus E hoje no dia 8, eu acho, é tanto vídeo que eu tô gravando nesta semana que eu nem sei Mas eu acho que é o dia 8, é vídeo 8 então E eu vou querer fazer minha cama Eu demorei pra conseguir essa pele de animal E vou querer fazer também bandagem e kit de medicina Porque hoje eu vou querer explorar um pouco o mapa Queria muito, muito mesmo tentar me aproximar aqui desse satélite Olha ali ó A ventania vai começar Pessoal, então aí ó, já deixa o like Se inscreve, ativa a notificação, comenta Muito obrigado pelo apoio Né? Vou entrar Vou fechar minha casa E... procedimento padrão É pegar o martelo de reparo Tomara que eu não tenha problemas maiores né? Meu Deus, olha lá em cima o buraco que tem lá Ah não, aqui Vamos ficar verificando aqui se tá tudo... Um mil Aí ó, 880 ou não é? Olha, até aqui embaixo tá quebrando Olha, até a janela Porta Porta Aí a parte mais cabulosa da tempestade tá chegando Ventos severos Ali a parte vermelha do mapa Tem dois períodos desse que vai vir Aí entrando no período De ventos severos A parte vermelha ali do... Do... Do calendário Já começou aqui ó Não, aqui em cima Cara, tomara que não despenque tudo hein? Eu acho que esse período Que aparece no calendário Dá dano em toda casa Vai terminar um e vai começar outro depois Ó, passou o primeiro e tem mais um no finalzinho Entrando no outro período De ventos severos Nossa, caralho Nossa, que cavalice Meu Deus Arregaçou Pô Era o período mais curtinho Chegando que não era nada Eu vou consertar esse ali em cima ó Próximo que que é aquele período Tem mais um período ali que não sei o que Acho que é só chuva Beleza, passou Tô... Corrigindo todo... Tudo que deu de problema aqui Aqui tem... Faltou uma Sempre faltou uma Mas beleza Eu vou terminar e eu quero... Abrir minha... Bancada aqui A minha cama eu já consigo fazer Eu tô com pele, tô com todo o material Eu quero fazer porque se eu morrer no... Em alguma aventura aí Aí terminou a tempestade mesmo Agora é pra valer Se eu morrer em alguma aventura Eu consigo... Voltar pra minha base Através da cama Através da cama Vou tá lá bem na frente Na minha... Mesa de trabalho Segure F Pra definir como... Ponto de surgimento Beleza Ó... Coisa que eu tava preocupado Porque senão tem que voltar voando de novo Pra... Olha... Isso aqui é um buraco Tamanho do rumo que fizeram aqui Não dá pra sair com a casa arrebentada assim Eu queria fazer essa mesa que eu comentei né Mesa pra... Taxidermia Na verdade... É uma mesa pra... Esfolar o animal Onde é que eu tinha visto? Aqui ó... Bancada de esfolamento Aqui ó... Só que eu preciso liberar... Essa... Skin bank Aqui... Skin bank não... Essa qualidade... Esse talento... Que é... Esse aqui... Eu vou ter que preencher isso aqui Chegar até aqui Pra liberar a mesa de esfolamento ali Pra conseguir arrancar melhor... Intriente de carne e pele dos animais Porque tá vindo pouco também E por enquanto eu vou fazer... As... Itens de... Cura aqui Vandagem Com fibra E... O kit médico com fibra, osso e couro Cadê? Cadê, cadê? É... Deixar essa pele aqui Pegar um pouco de osso Couro tem aqui Vou pegar um pouco mais Vibra tem também Acho que na minha própria bag eu faço esse A bandagem Não, máximo não Tá louco E o kit médico Vou fazer cinco também Vamos primeiro ver quanto que é né? É... É... Bastantinho Mas eu vou fazer porque... O cara nunca sabe né cara Vai que eu começo a encontrar lobo e... E urso por aí Beleza O restante material eu posso guardar É... Osso e couro pra cá Fiz uma bag... Fiz uma bag... De várias coisas aqui Deixa eu botar um pouco de oxigênio no meu inventário Preciso de comida Consume stack Preciso caçar também Outra coisa importante pra eu fazer Bem importante E... Deixa eu ver aqui Eu vou deixar esse... Martelo Vou guardar o martelo Não preciso Essas fibras também não preciso que vão junto Osso Ainda bem que eu vi essas fibras aí Então a gente ir pra cá Não tô com tanta flecha assim Mas eu também não pretendo perder Se bem que Cadê minha bancada? Eu acho que é aqui na forja né Não É na minha bag que eu faço... Flecha de osso? Ah, é aqui na bag Eu vou fazer um pouco mais então de flecha de osso Osso, couro O que mais que pede? E graveto Flecha de osso? 20 Tá, pode ser Vou guardar graveto Foi tudo meu osso 29 flechas Acho que tá bom hein Essa flecha... Que vai me fazer falta talvez Mas é... É só isso? Fibra e madeira? Então vai assim mesmo Vamos lá, tá bem de dia E eu posso... Ir pra aquela direção que eu quero ir Que eu acho que é pra cá Pra onde eu fui outra vez Eu achei aquela caverna Perfeito, lugar perfeito Aqui em cima eu fiquei curioso pra ver Tem talvez uma caverna, quem sabe Já percebi que as cavernas ficam escondidinhas aí Bem escondidas O cara tem que parar e... E olhar Ó... Isso aqui é meio estranho Não Ui... Não vou cair né? Acho que não tem nada mesmo Descer E passar lá na frente da outra caverna E continuar Não vou nem entrar nela Vocês ouviram isso? É um lobo Ah, agora vai começar Ficar com medo de todos os animais que passam perto de mim Deixa eu pegar um pouco de água nesse lago É um lago novo esse Dá pra catar isso aqui? Não Não Deve ter caverna aqui por... Por trás, hein Ah, agora tu morrendo de medo dos lobos, velho Epa Epa, epa, epa Opa Encontrei uma caverninha Vamos lá pegar minha tocha Começou bem Começou bem Cobre, ferro, cobre, ferro, ferro, cobre Ferro, cobre, cobre Cobre, ouro Tá bem, tá bem Tá, vamos catar logo Começar pela entrada Esqueci das minhas tochas de piso, né Olha, ficou em pé Milagre Ah, esse lobo ali me incomodou E... Parece que ele sabe que eu botei o meu saco de dormir Que agora eu posso morrer Que eu vou aparecer na minha casa Daí tipo assim, ah, pode ir lá morder ele E se tem lobo tem urso também Vou botar mais pra cá E sei lá se eu consigo matar eles, não é... Não é se eu dar um tiro na cabeça O bicho morre, sabe? Me arrependi de ter investido... Alguns talentos errados ali Errados não Agora que eu descobri que eu vou precisar Que que foi uma platina Não consigo pegar Tenho que melhorar minha picareta Só de olho se o lobo vai vir O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Nero de ferro, tá... No papo Tem que subir até a level 15, né? O segredo agora é esse Que que... Que que aconteceu aqui? Ah, peguei pneumonia Só fiquei um pouquinho aqui dentro Cara, 500 500 500 Segundos Isso é isso? 580 segundos De dano Eu não entendo como eu peguei pneumonia Se eu uso um capacete De oxigênio Não Não Cadê minha tocha? Agora ferrou Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Fabricação Tocha Falta gravetinha Ai, que dança Deixa cair na água É isso que acontece Fibra Fibra não Graveto Quero graveto aqui Ainda não da pra fazer Mais graveto Fechou Fechou Fazer mais uma Aquela lá já tava quebrando também Mas eu vou pegar de volta, né? É minha É porque tava quebrando que eu não vou pegar de volta Vamos arragar esse aqui É, agora que eu vi Por causa desse esquema do Ah, agora que eu vi, cara Por causa desse esquema do Da pneumonia O meu vigor tá zoado Tá, vamos ver Que eu tô aqui Eu andei um monte, tá? Um monte Vocês não fazem ideia E eu cheguei tipo Na metade Eu não sei como ir em linha reta pra lá E esse eu acho que é o mais perto que tem Ó, tem um lá embaixo E tem um Aqui os três, ó Cara, eu não cheguei nem na metade do caminho Metade do caminho Um pouco mais pra frente Teria que ir lá pra cá Vou pegar pra esse lado de cá Agora é uma da tarde Tem um servo lá Tem que me ligar que eu não posso me soltar muito Eu tô debilitado Vamos ver Olha, ele parou ainda aqui Ah, eu não queria perder esse bichinho, cara Por que eu sou tão pitoco pra caçar, meu Deus? Tá louco Eu vejo o pessoal jogando uns Eu pego 17 mil bichos pra comer Eu não tenho Eu tenho que pegar um coelho Até que enfim, ó Meu Deus Ele despinguelou Ele não caiu Ele despinguelou Já tinha uma flecha minha no pescoço Olha aqui o jeito que ele caiu Tá meio zoado esse bicho aí Pelo jeito que ele faz pilates Pegar tudo Pegar tudo Fechar isso aqui Olha o osso deles Tudo zoado Eu tô pesado, como é que tá meu Não, não tô pesado Tô de boa Só esses Vai, corre filho Foge O meu único problema O meu único problema É essa porcaria Dessa pneumonia Olha ali É um lobo É um lobo? Deixa ele Em paz Acho que vou começar a voltar pra minha casa Eu tô com esse vigor esgotado E eu vou no caminho Eu vou caçando Vários animaizinhos aí Achei o paraíso dos oxites aqui Oxidante Vou pegar tudo Aproveitar e subir um pouco esse XP aí Tô só batendo perna Não sobe nada de XP, cara Não consigo caçar Não acho caverna Opa Olha ali quem tá vindo Pra variar Ah, chuva de raio Todos os dias chuva de raio Por isso que esse planeta não foi habitado Vou ter que correr pra casa E dar uma assistência Puf, não foge não Será que pegou água aqui? Eu acho que pegou sim Não peguei no inventário Oxite Engraçado As vezes parece que ele não funciona Deixa eu botar um minério de ferro aqui Ferro Cobre Ferro Não Pedra não Ferro Guardar meu couro Cadê meu? Esse trabalho Tá do lado Ossos Como ficou Pedra Tá quebrando alguma coisa? Deixa eu pegar minha ferramenta então Não, ainda tá de boa Agora tá começando a zoar Vai vir aquele período de maior de relâmpago que tá vermelho ali no mapa Daí eu quero ver Meu Deus Começou a cair o mundo Quero pegar um pouco de madeira Vou botar na lareira Ah, já tem madeira aqui Vou fazer essa carne É Preciso pegar Aquele esqueminha pra apagar fogo também Não vou golpear Tudo quebrando Ah, tá entrando agora, período de relâmpago Ah, meu Deus Tô correndo Calma lá, rapaz Calma lá, rapaz Calma lá, rapaz Não, 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 não Esse é o problema do fogo Cara, tá se despedaçando tudo Ah, meu Deus Preciso logo Subir de... De level Sem stamina Sem vigor O fogo tá acabando, né Nem tinha visto que minha ferramenta quebrou Eu preciso de madeira pra consertar Madeira Conserta, meu amigo Achei que tinha acabado Acabou Acabou Tempestade São e salvo Só algumas paredes quebradas aí E aí, galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até agora Agradeço muito o apoio de vocês Comenta aí embaixo o que você tá achando do jogo Se você pretende até comprar ele dia 20 Dia 20 de novembro vai ser lançado Quero muito tentar subir de level ainda Antes que finalize aí o teste desse final de semana Não sei se eu vou conseguir achar os artefatos Mas eu queria muito pelo menos um artefato encontrar Mas é isso aí Obrigado por você participar e ficar comigo até agora Agradeço muito a você Muito bom ter o seu apoio e poder contar contigo E então deixa o seu like também Se inscreve no canal Ativa notificações ali Comenta o que você tá achando novamente Pessoal, muito obrigado Eu sou o Jasconi Esse foi Icarus E até o próximo, valeu! Tchau